Música Chora que chora, novinha chora, novinha, novinha chora Atraquei no baile funk, caga pedi várias novas Te levei pro camarote e saquei das coridora Novinha, chora que chora, novinha chora, novinha, novinha chora No pião tô de seiscentas, na porta da tua escola Tu já tá perdendo a linha e todas as tuas amigas Quando nós chega, nós apavora, de seis e corola Pede pro brilho da corda e nota que minha bola é foda Meu bolso tá um aquário, é disso que elas gostam Novinha, chora que chora, novinha chora, novinha, novinha chora Atraquei no baile funk, caga pedi várias novas Te levei pro camarote e saquei das coridora Novinha, chora que chora, novinha chora, novinha, novinha chora No pião tô de seiscentas, na porta da tua escola Tu já tá perdendo a linha e todas as tuas amigas Olha Quando nós chega, nós apavora, de seis e corola Pede pro brilho da corda e nota que minha bola é foda Meu bolso tá um aquário, é disso que elas gostam Novinha, chora que chora, novinha chora, novinha, novinha chora Atraquei no baile funk, caga pedi várias novas Te levei pro camarote e saquei das coridora Novinha, chora que chora, novinha, novinha, novinha chora No pião tô de seiscentas, na porta da tua escola Tu já tá perdendo a linha e todas as tuas amigas Olha Quando nós chega, nós apavora, de seis e corola Pede pro brilho da corda e nota que minha bola é foda Meu bolso tá um aquário, é disso que elas gostam Novinha, chora que chora, novinha, 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 chora Atraquei no baile funk, caga pedi várias novas Te levei pro camarote e saquei das coridora Novinha, chora que chora, novinha, chora, novinha, novinha, chora No pião tô de seiscentas, na porta da tua escola Tu já tá perdendo a linha e todas as tuas amigas Olha